Olá, estamos iniciando mais um Começo de Conversa, seja muito bem-vindo. Um programa de entrevista diferente, bate-papo franco, aberto, sem censura. O rádio é um veículo de comunicação que está há mais de um século na vida do brasileiro. E mesmo com as mudanças trazidas pela tecnologia, continuou contando com a audiência de um público fiel. Uma pesquisa divulgada no ano passado pelo Ibope mostrou que 78% dos entrevistados nas grandes cidades têm o hábito de ouvir rádio e que 3 a cada 5 pessoas acompanham alguma emissora todos os dias. Nossa convidada de hoje é uma referência no exercício do radialismo em Caratinga. Ela tem mais de 25 anos de carreira como jornalista, com atuações principalmente no rádio e na TV. Foi apresentadora do primeiro telejornal produzido em Caratinga pela TV Sistec. Atualmente coordena o jornalismo da Rádio Cidade, que ao longo dos anos vem se consolidando na imprensa da nossa região. Logo após o intervalo, você vai saber quem é a nossa entrevistada de hoje. Não sai daí, nós voltamos já já. Olá, estamos iniciando o primeiro bloco do Começo Conversa, um programa produzido pela UNEC TV, emissora mantida pela Fundação Educacional de Caratinga e retransmitida pelas TVs Sistec e TV Supercanal, também disponibilizado pelas plataformas digitais. Vamos começar o nosso bate-papo com a convidada de hoje, a jornalista Graziella Ângelo, coordenadora de jornalismo da Rádio Cidade. Graziella, seja muito bem-vinda ao Começo Conversa. Obrigada, professor. Obrigada pelo convite. Prazer em recebê-la aqui. Você sabe que você é uma referência no jornalismo, né? A gente lê. É verdade. E vários convidados já passaram por aqui dessa área e quando fazem alguma referência falam prazer em ela, Ângela. Não, que bom. Bacana demais. Que história é essa? Você começou como locutora de rádio aos 16 anos? 16 anos, é. Como é que se deu isso? Tem alguém da família que mexe com rádio? Não, absolutamente. Eu estava estudando no Colégio Estadual, segundo grau ainda, né? Concluindo o ensino médio. E eu não me lembro bem qual foi o tema do trabalho, mas uma professora pediu pra fazer uma pesquisa e eu precisava de ir à rádio com um grupo de colegas. Colegas. Fazer um trabalho de escola. Fazer um trabalho, é. De pesquisa, de campo. Aí fomos lá pro sistema Caratinga de Comunicação, né? A empresa que era, praticamente monopolizava a comunicação aqui na cidade. Detentora de rádio, TV. TV ainda não. Rádio, jornal, né? As emissoras de rádio, jornal. E chegando lá, quem me recebeu foi Manel Boquinha. Manel Boca. Também. Que estava coordenando a 94 na época. Bacana. E eu já estava com o questionário pronto da conversa, né? Da entrevista e tomei a frente do grupo pra fazer as perguntas. E o Manel, que é um profissional excepcional, um artista completo, né? Ele é fantástico, né? A gente que trabalha com rádio tem muito ouvido. Ele me ouviu conversando, me ouviu fazendo as perguntas. A hora que terminou, ele falou, você trabalha? Eu quase falei, claro que não. Não. Não gostaria de fazer um teste aqui na rádio? Sem compromisso? Falei, claro. Porque eu já vislumbrava isso. Eu já ouvia muito rádio em casa. A 94, especialmente, que na época tinha um perfil muito jovem, bem dinâmico de locução. Eu ouvia muito e já estava pensando em querer trabalhar, ter meu dinheiro. E falei, eu vou trabalhar, eu acho que é corrade. Quando ele me falou, eu falei, é isso que eu estava esperando, né? E fui fazer o teste. Do teste ali, eu fiquei vários anos até sair pra assessoria de comunicação. E cheguei num momento muito interessante da empresa, que estava, assim, uma pujança. E era como se eu estivesse trabalhando num parque de diversões, né? Com várias possibilidades. Foi muito bom. E fazendo o que gosta, né? É, foi muito bom com música, né? Que eu comecei a trabalhar especificamente como locutora da 94 por um ano. Depois que me pediram pra fazer o nosso correspondente, fazendo um clipe do jornal Estado de Minas de Manhã pra Caratinha AM. Então, eu selecionava as notícias de maior interesse pra distribuir durante o dia na Caratinha AM. Mas eu lidava muito, era com música mesmo, com interação. Então, era bem divertido. Aí, trabalhava com, basicamente, com a FM. Com a FM. Com a FM. Isso, inclusive aos domingos, né? É, que bacana. No caso, a gente tem uma escala de trabalho mais puxada. Então, eram quatro locutores, três sinais de semana a gente trabalha e um folgado. Aquele programa de domingo que fica o rádio ligado o dia todo. É, domingo, como tem um de folga, a carga horária é maior. Então, inclusive, sábado e domingo eu trabalhava. Bacana demais. E você, na verdade, você estreou o primeiro telejornal em Caratinga. Em Caratinga. Em Caratinga. Não foi isso? É, essa... Que foi o TJS. TJS. Feliz coincidência de eu estar ali naquele momento. E quando eu cheguei no Grupo Sistec, na época Sistema Caratinga, depois que começou a adotar com mais frequência esse termo Grupo Sistec, era só eu de mulher. Mulheres na recepção e talvez no faturamento uma. Mas trabalhando na rádio, a equipe era constituída toda de homens. De homens. A Caratinga era muito forte ainda, viajando para transmitir futebol, com também os programas ainda com muita audiência, com jornalismo para ser o governo de manhã. Eram todos homens. E até na FM, eu era a única mulher. Então, quando decidiram que ia colocar o telejornal no ar, para seguir com o projeto do Jorge Gade, que tinha falecido no ano anterior, e ele tinha idealizado a televisão, Eurico Gade disse, eu quero que ponha o ar, e ano que vem, ele dava essas tarefas assim, eu quero estar ontem. Aí o Zé Carlos, eles sentaram lá e pensaram, quem vai apresentar o telejornal? Normalmente se idealiza uma mulher na bancada, né? E eu estava lá. Na verdade, para ser bem justa, o primeiro convite foi para o Márcio Santos, que trabalhava na época no Sistec, estava na 94 também, e era muito ligado a esporte. Mas o Márcio não teve interesse naquele momento. Aí o Zé Carlos me chamou, e isso não passava pela minha cabeça. Inclusive, ele insistiu muito para que eu fizesse, porque eu não sentia confortável com a câmera, eu sentia pressionada. O rádio é você e o microfone, né? É, é verdade. Mas ele foi insistindo e acabei indo para o TJS, foi uma experiência incrível para todo mundo, todo mundo aprendendo como fazer. É bacana demais. Porque não tínhamos jornalistas formados, era o Zé Carlos com a experiência dele de jornalismo, mas de televisão, essa formação de TV não havia. O Alpacisa ajudou muito na época, que tinha os desafios técnicos também, mas foi um momento muito especial para o sistema Caratinga de comunicação e para todos nós que estávamos ali, porque nós falávamos não só para Caratinga, mas para as cidades vizinhas, porque havia repetidores nas cidades vizinhas, em acordo com as prefeituras, eles davam manutenção em pequenos repetidores nas cidades vizinhas, na micro região, então o sinal saía da Pedra Itaúna, para alcançar uma antena na cidade vizinha, para chegar nas casas, é sinal aberto. Então, foi a primeira vez que Caratinga e essas populações aqui do entorno se viram na televisão. Eu gosto de falar isso porque é muito importante para a história da comunicação em Caratinga, a decisão do sistema Caratinga de comunicação de assumir esse desafio, porque é muito trabalhoso fazer televisão e fazer jornalismo, é mais ainda e custoso também. É, e interessante, você foi falando o nome de pessoas aí, eu estou imaginando aqui, que escola Sistec, né? Espetacular. Quantas pessoas passaram por aí, você vai falando, quantos jornalistas importantes, né? Sim, era essa a sensação que eu tinha. O Dário Júnior estava na 94 também na época, muito antes de pensar em ingressar ao direito, o doutor Dário Júnior que é professor, né? Isso. Na rede do Octo de Ensino há muito tempo, doutor em direito, né? Cresceu muito na carreira de direito, mas estava ali na comunicação, foi repórter da TV Sistec inicialmente, Marcio Farias, o próprio Marcio Santos fez algumas matérias, mas eu vou citar aqui algumas pessoas, vou esquecer de outras, mas para todos foi escola. Vanesca Lisboa esteve na bancada, depois que eu saí, alguns colegas da faculdade. Serginho. E Jane Pires esteve lá, Serginho foi, é um nome assim, muito associado à TV Sistec, depois de uns dois anos que eu estava lá, ele chegou para o rádio, para 94 também, e fez o mesmo caminho, a história do Serginho é muito parecida com a minha, a trajetória. Nós, inclusive, estudamos juntos no CNC por algum tempo, fomos vizinhos, a gente sempre esteve muito colado, assim, na vida de certa forma, pessoal e profissional. E o Serginho também se despontou muito na TV Sistec, como apresentador e depois como entrevistador. 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 E a opinião do jornal. Foi. Fui entrevistado por ele umas duas ou três vezes. Bacana demais. Sim. Muito bom. E fazer jornalismo, porque você cursou jornalismo. Sim. Aí já estava trabalhando, claro, falou, é isso que eu gosto, é isso que eu quero. Exatamente. E foi fazer. Aí foi outro momento também da educação no Brasil, porque até o início dos anos 90, meados dos anos 90, o acesso ao ensino superior não era fácil para quem mora no interior do país. porque as faculdades estavam nos centros maiores e as federais, então, o acesso é muito mais difícil por diversos fatores. Eu não poderia sair daqui da cidade porque eu estava trabalhando para estudar, por exemplo, a faculdade mais próxima, não tenho certeza se Valadares tinha jornalismo. Mas Belo Horizonte era inviável. Então, quando chegou a faculdade de jornalismo aqui em Caratim, em 1998, Um marco, né? Também uma iniciativa das faculdades integradas de Caratim, hoje o Regi Dogton, professor Cláudio Leitão, numa abertura para os cursos das instituições particulares do Brasil, com a meta de aumentar o alcance, o acesso ao curso superior para os brasileiros. Aí, vários cursos foram sendo implantados e são até hoje, a gente está num movimento diferente que é o EAP, mas na época foi muito bom a chegada desses cursos e tantos outros, ciência da computação, por exemplo, que possibilitou as pessoas que moram nas cidades menores terem uma graduação. Então, em 1998, chegou a faculdade de jornalismo e eu estava há seis anos trabalhando, já. Não tinha porquê não fazer. Não ia não fazer. É agora. Então, eu fiz o vestibular e junto comigo, vários outros colegas de Caratim e região, que atuavam na imprensa, também compuseram essa turma pioneira, que também foi muito especial. É, o pessoal fala e, na verdade, os frutos dessa primeira turma, eles são fantásticos, né? Porque, assim, parece que os melhores resolveram. Os melhores vão fazer uma turma aqui da... É, a gente teve duas situações, assim, muito interessantes, que era, de um lado, um corpo docente muito capacitado, porque a faculdade trouxe profissionais, a grande maioria da UFMG, nossos professores vinham de fora, porque não tinha formação aqui próxima para poder dar aula, para cumprir a grade curricular, e, de outro lado, uma turma que tinha uma visão da realidade prática e sabia muito bem o que o professor estava falando para fazer um contraponto. Então, o rendimento era muito bom. E eram turmas grandes. Tinha turma de manhã e à noite, para ter uma ideia. Vinha pessoas de várias cidades da região para o curso de jornalismo em Caratinga e foi muito produtivo. Bacana. Ganhou o Caratinga, ganhou a comunicação. Sim. Vamos fazer um rápido intervalo. Não, sai daí. Estaremos de volta já, já, com o nosso bate-papo, com a jornalista Graziella Ângelo. Já, já. De volta com o começo de conversa, hoje recebendo a jornalista Graziella Ângelo, que coordena o jornalismo da Rádio Cidade. Graziella, nós falamos aí da turno de jornalismo, né? E você chegou a fazer esse caminho inverso, que foi lecionar para o curso, né? Como é que você deu isso? Você foi professora da Cursos de Comunicação? Fui por sete anos. Eu já tinha saído da imprensa no ano 2000, a convite do então prefeito Hernani Campos Porto para a assessoria de comunicação dele. E quando eu estava lá, acredito que no segundo ano da assessoria, veio o convite também por parte da coordenadora, na época do curso de jornalismo, para lecionar a disciplina de assessoria de imprensa no curso. Então, já era algo que eu já estava estudando e aplicando. E a partir dali, com o tempo, eu assumi outras disciplinas também, preferencialmente as mais voltadas para as minhas práticas, que era a rádio e televisão. E lá eu fiquei sete anos até o curso fechar, até o curso ser encerrado em 2011, infelizmente. Dizendo para mim a assessoria, você também é pioneira em assessoria de imprensa para prefeito, É, de certa forma, até explicar isso, como assim dizer que foi o início dessa história. Nas administrações anteriores, Fabinho, doutor Eduardo, havia uma forma de trabalho bem amadora, porque era o alcance que se tinha na época, o entendimento que se tinha na época disso, de contar com o trabalho do profissional de comunicação, que estava no sistema caratinga de comunicação. Ele nem trabalhava na prefeitura, ele era um apoio designado meio que pelo veículo, meio o link ali com a prefeitura, para atender, fazer as coberturas quando era necessário. Não tinha ninguém nem dentro da prefeitura... Esse departamento não existia. Para fazer esse trabalho. Na época do seu Dário Grossi, ele chamou o Glauco Assis para fazer um suporte de marketing, mais de marketing da administração, de certa forma, claro, uma intermediação com a imprensa, mas o Glauco também não ficava lá, não estava exclusivo, teve períodos em que ele saiu, depois veio o governo Zé de Assis, não havia de fato uma equipe constituída, não havia, e isso eu me orgulho de ter participado e de ter argumentado, já havia, claro, um ambiente favorável. Na importância de se criar o cargo de assessor de comunicação, ele não existia no organograma da prefeitura. Então, o Hernani tinha vontade de organizar melhor o setor, me chamou e criou o cargo, criou o departamento, a sala, não só pela importância da sala, mas pelo que ela representa no contexto da estrutura administrativa. A partir dali, a gente começou aquela, afinar o discurso entre os secretários, olha, não é qualquer um interpelado na rua que pode falar qualquer coisa, não é para proteger a informação, para que vaze informação que não deva, é para dar a informação certa, para ter um fluxo correto. A gente tentou aplicar também práticas e fluxo de várias atividades inerentes à assessoria de comunicação e também estabelecer uma nova forma de trabalho com a imprensa, que até então não estava acostumada com isso. Mas que não estranhou, porque facilita, de fato, o trabalho da imprensa, que você passa a ter uma pessoa, um departamento de referência para recorrer sempre que precisar. Buscar a informação. Então, foi a partir do ano 2000 que a Prefeitura de Caratinga constituiu a assessoria de comunicação e é um caminho que não tem mais volta, né? É. Você ficou lá oito anos. Oito anos. Os dois mandatos. Os dois mandatos. Os dois mandatos do Fernando. Sim. E a saudade da TV, do rádio? Olha, o que eu disse no início, trabalhar com veículos de imprensa tem o lado do desgaste, mas um pouco da diversão. E eu acho que todos os comunicadores que trabalham com rádio e TV têm um pouquinho de artista, um talento meio artístico. Não deixa de ser um exercício nesse sentido. Tanto que na faculdade, eu lembro que vários colegas eram também, além de comunicadores, músicos, desenhistas. Atores. Então, a gente tem um pezinho na arte, né? Na arte, é. Então, traz essa satisfação pessoal, de complemento pessoal nesse sentido. Quando você chega na assessoria, aí sim, assessoria que eu acho que começa a ter um reconhecimento maior das empresas, no sentido de entender que o assessor de comunicação ele é necessário para o próprio sucesso. Ah, sim. Eu acho que hoje, falando de... Eu nunca prestei assessoria para a empresa privada, mas no setor público aqui em Caratinga, isso já está muito claro para todos que entram. É interessante. E você, terminados os oito anos lá na prefeitura, você volta para a TV? Não, não. Eu nunca mais voltei para a TV, desde o ano 2000. É mesmo? De vez em quando. Tem um monte de gente aí que nasceu e nunca me viu na televisão, né? Mas, de vez em quando, tem uma pessoa jovem que fala você é Graziella da TV Sistec. Como que você está falando? Você já não tinha nascido. Não, não, eu tinha, mas eu era muito pequeno, mas eu lembro. A televisão, ela marca muito as pessoas, né? Marca, e na verdade você... Marca muito. Eu falei que no início você é uma referência mesmo de trabalho para um monte de gente. E para os mais novos, bem mais novos, eles vêm na Graziella. E quando você aparece uma formatura, aparece mesmo quando você faz algum evento, alguma coisa, fala a Graziella da Sistec. Talvez as pessoas até confundam porque em algumas campanhas publicitárias que eu fiz, que veiculou na TV, aí lembra um pouco daquela imagem antiga, só se acha que eu estou lá ainda, mas o Graziella da TV Sistec ainda é frequente para as pessoas um pouco mais velhas, então, mais ainda. Foram sete anos que eu fiquei na bancada, né? Não é pouca coisa, mas tem muito tempo, é interessante essa memória. Eu sempre pergunto quando eu converso aqui com algum jornalista, quem que ele tem como referência de trabalho? Na verdade, você, eu sei que é referência para muitos. O que é isso para você? O que significa que você é uma referência de profissional? Primeiro, eu sinto grata, é óbvio, né? Quando a pessoa fala algo nesse sentido, você tem que agradecer, que é um reconhecimento, a gente fica feliz. Acho que todos nós, independente da área que trabalhe, o reconhecimento é recompensador, mas, ao mesmo tempo, eu tento sempre estar ciente do meu lugar. Eu entendo que foi importante determinados papéis que eu cumpri em momentos da história da comunicação, poderia ser outra pessoa que estivesse ali, mas, felizmente, eu estava. E, ao mesmo, mas, não muito mais que isso, na medida em que eu posso, eu sempre tento repassar o que eu aprendi para quem está trabalhando comigo, até hoje, quem está dividindo a sala comigo, se eu posso orientar, instruir, e, sem reserva, eu procuro repassar isso. Talvez, para algumas dessas pessoas que, inclusive, tenham tido contato comigo na assessoria ou na televisão ou no rádio, também falem isso por esse motivo, mas isso eu acho que é quase que uma obrigação, não é nenhum favor. Mas, quando eu falo tentar me colocar no meu lugar, é porque já passou muito tempo também. Hoje, eu não sou, eu não sei como eu desempenharia hoje minhas funções nessa nova realidade. Se eu for hoje para a assessoria de comunicação, eu não sei qual seria a qualidade do meu desempenho, porque a realidade é muito diferente. E nós também estamos num universo bem restrito, enxuto, né? Se eu estivesse num grande centro, quem eu seria? Então, a gente tem que ter bem noção do lugar, para a gente não achar que é maior do que é também. É, mas você é modesto, é sua, porque você é grande, é importante, e você voltou para a comunicação ainda através do rádio, você trabalha com rádio hoje, com jornalismo no rádio. A conversa está muito interessante com a jornalista Graziela Ângelo. Vamos para mais um rápido intervalo e daqui a pouco nós estamos de volta. Estamos começando o terceiro e último bloco do Começo de Conversa, recebendo hoje a jornalista Graziela Ângelo, que está falando sobre rádio e jornalismo na nossa região a partir desse momento. Você voltou para o rádio? Sim, eu tinha dito que nunca mais voltei para a TV, porque voltei para o rádio. Eu fiquei quase dois anos sem trabalhar na imprensa, mesmo depois tendo saído da assessoria. fiz um período sabático e fui para o jornalismo da Rádio Cidade com a proposta de fazer um jornal no modelo do que a Jornal da Itatiaia faz de manhã. O Jornal da Itatiaia que é uma referência no estado de Minas Gerais, também para o Brasil, com uma equipe muito atuante. A Rádio Cidade é afiliada da rede Itatiaia, então de manhã tem o noticiário de sete às oito. A gente também retransmitia um de meio dia, meio dia e meia na época e é um modelo muito bom. Então, dá para fazer aqui com a cobertura local. Os meninos que estavam até então no jornalismo faziam boletins durante o dia e tinham medo de assumir o compromisso de um horário certo de jornal com o conteúdo mais extenso no final do dia. Aí ele falou, não, se você vier para ajudar a gente tem coragem. Então, vamos. Aí a gente colocou no ar o Jornal da Itatiaiaia não tenho certeza há quanto tempo, mas passa tão rápido já deve ter uns sete anos aproximadamente caminhando para 10. E ele está no ar até hoje, mas não significa que ele vai estar para sempre. A gente sempre considera que ajustes precisam ser feitos dentro das condições que a nossa equipe tem de trabalho porque o mundo está mudando muito. Muda todo dia, muda toda hora. mas eu achei que era estatística boa de que 78% das pessoas ouvem rádio, tem um rádio, acessa o rádio. Eu fico pensando aqui porque o rádio até assim, a gente considera 1923 o nasceamento no Brasil com a rádio nacional, mas foi 1922 com a transmissão do Epitácio Pessoa, a primeira transmissão de rádio que ele fez. Isso comemorando o centenário da independência. e aí ano que vem nós estamos comemorando o centenário. Data bonita, né? Data bonita. Centenário do rádio. Do rádio. E a gente já ouviu tanta história sobre o rádio. O rádio, eu acho que ele persiste, eu acho que justamente, não sei se você pode confirmar isso, mas pelo pensamento que o pessoal que trabalha no rádio tem que é esse que fala assim, não está parado, a gente sabe que tem que se reinventar. Então o rádio, eu acho que ele vai ter vida eterna por isso, porque ele vai se reinventando o tempo todo. É, apesar de que eu imagino que o rádio do futuro vai ser muito diferente do modelo de rádio do conceito que a gente tem hoje, ainda mais distante do que se tinha antes na internet. Eu acho muito bonito ouvir as histórias, mesmo de quem era rapazinho ali nos anos 60, 50, você ouviu dos seus avós com certeza, as radionovelas, quando a família se reunia em torno do rádio para ouvir uma novela, ou ouvir um noticiário em determinado programa. Eu fico imaginando aquela cena, depois veio a televisão, roubou um pouco desse comportamento, mas o rádio nunca saiu de dentro da casa. Ele, em muitas casas até hoje, ainda mais no interior, ele está na cozinha enquanto a dona de casa está cozinhando, nos carros, sem dúvida, nos horários em que a pessoa está acostumada a ligar, no trânsito, aqui a gente não tem um deslocamento de trânsito tão grande, mas muita gente ainda tem esse hábito, mesmo aqui. E o rádio tem uma coisa meio mágica que eu não sei explicar o que é, que eu, como rádio ouvinte, sinto rapidamente. Eu passei a ter o hábito de ligar o celular na CBN na hora do almoço, enquanto eu estou preparando o almoço e almoço até determinado horário para ouvir o CBN Brasil. Com uma semana eu já estava dependente daquilo. como se, não, se eu não ligar está faltando alguma coisa. O rádio é uma companhia, assim, muito interessante que mesmo eu vejo nas casas quando está ligado, a pessoa pode não estar prestando atenção no que está sendo dito na música, mas ela é uma companhia que está lhe falando. Ele tem essa capacidade de fidelizar muito rápido e a identificação que os ouvintes têm com o locutor ou com os noticiaristas também se dá de forma muito rápida e é uma ligação mesmo assim para muitos anos. É difícil a pessoa abrir mão e mudar o dial para se interessar por outro naquele mesmo horário. Ele fideliza muito rápido. Bacana. Você é casada com um dos maiores comunicadores de toda a região. Isso é verdade. Isso é verdade. É verdade também. O Zé Carlos serqueira. Como é que é trabalhar com o Zé Carlos sendo casada? Vai trabalho para casa? Vai, é lógico. Vem problema de casa? Não vai muito, mas vai, não tem jeito. A nossa relação é interessante porque quando eu conheci, ele era diretor do sistema Caratinha de Comunicação lá quando eu cheguei, quando eu falei. Eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar e depois de um tempo fui entendendo quem era quem na empresa. ele é mais velho que eu, mais solteiro e começou a, a gente começou a se sintonizar, sintonizar as ideias, né? E desde então, dentro da empresa a gente consegue separar muito, ainda mais na época em que ele era diretor e era funcionária. A empresa tinha muitos funcionários e a gente também não se cruzava diariamente. Não havia essa necessidade, era departamentalizado, né? Não era uma subordinação tão direta, mas eu sabia que ele era diretor e não misturava as coisas. Mas, de certa forma, o fato dele ser diretor e eu funcionar em muitas situações era pior pra mim, porque era mais cobrada, né? O meu rendimento, o meu comportamento, é... Aí fica todo mundo olhando, né? Eu não podia, é, a regra que vale pro outro vale pra mim em dobro. Mas, enquanto profissional de rádio, enquanto... Ele não gosta que fala que ele é jornalista porque ele não se graduou, né? Enquanto radialista, com toda a bagagem que ele tem, uma pessoa extremamente inteligente, ele me ensinou muito, me ensina até hoje, assim como pros meus colegas que estavam lá. E eu sei que muito da profissional que eu sou hoje, do que eu alcancei, se deve a esta convivência com ele. se vai um pouquinho do trabalho pra casa, o que é normal, principalmente em relação à administração da empresa, hoje, né? Ele discutindo alguns problemas, ele procura não levar muita coisa, mas vai muito de conversa sobre os acontecimentos, sobre o que está acontecendo aqui, no mundo, e com ele eu aprendo todo dia, até hoje. É um aprendizado, né? Um professor, né? Sim. Ele realmente é um cara diferenciado nessa área. E eu queria falar mais um pouco desse projeto do rádio jornalismo mesmo, porque eu, por exemplo, como uso homem de rádio, no carro, por exemplo, eu fico mudando o tempo todo pra ver se pego alguma notícia. Notícia. Eu estou querendo informações, né? Seu interesse é notícia. E eu achei interessante, quer dizer, o rádio, você saber que naquele horário você vai ter jornalismo de qualidade pra você ouvir, tá dirigindo, tá em casa, tá fazendo alguma coisa, né? Ele acontece de manhã, num horário específico? Sim. O jornal da Itatiaia de manhã, de segunda a sexta, de sete às oito, e o jornal da 89, de segunda a sexta, de seis e meia às sete. Sendo que, na época, não tem essa necessidade de fechar na hora certa. Dependendo da necessidade, ele pode se estender, especialmente na pandemia. Nós fizemos uma cobertura jornalística tomando boa parte da programação, mas são nesses horários específicos, além dos boletins de notícia, das mais importantes, a qualquer hora do dia. A programação é... Vocês entram lendo a programação da Itatiaia? Não. A Itatiaia tem... A gente tem o sinal disponível, a rádio disponível, em um link, em um aparelho, que a gente pode usar quando quiser. Ah, muito bem. Mas tem o compromisso e a gente acha interessante, coloca no ar o jornal da Itatiaia todos os dias de manhã, de sete às oito. Não tem necessidade de cobrir grade de rede, não. Rapidinho, porque o nosso tempo está acabando, é preciso saber se, por exemplo, pandemia dificultou o trabalho de vocês, mudou alguma coisa para vocês, o que alterou na sua rotina? Mudou na dinâmica da emissora, que muitos profissionais estão em casa até hoje, muitos estão trabalhando agora só na parte da manhã, não voltam à tarde. Vários locutores ficaram suspensos por vários meses, ficou gravado, eles iam lá uma vez, gravavam os programas, ficou gravado. Na parte do jornalismo, a gente alterou, foi a intensidade, porque esse volume de informação se fazia, era necessário que fosse bem maior, principalmente nos primeiros meses, a título de orientação, porque é outro papel que o rádio tem, que é o de utilidade pública, em situações destas, como as das enchentes, situações mais dramáticas, as pessoas recorrem ainda mais ao rádio, a audiência aumenta muito, porque durante o dia a gente pode interferir, interromper a programação a qualquer momento, de forma muito simples, prática e rápida, o que não é possível com a televisão, o rádio faz, alcançando comunidades que a televisão, muitas vezes, também não chega, por questões técnicas, então o papel, a gente entende que ele tem esse compromisso com a comunidade social, de colaborar para situações como essas agora, emergenciais. Então a gente ampliou muito o conteúdo de jornalismo no início, e foi fácil, no nosso caso, porque eu moro no mesmo prédio da emissora, então eu não precisava deslocar, mesmo naquela semana em que ficou tudo fechado e ninguém saía na rua, eu só descia a escada, então eu, por circunstâncias, assumi boa parte do trabalho, os colegas mandando por WhatsApp alguma coisa que pudesse ajudar, mas todas as intervenções eu acabei fazendo porque eu não precisava colocar os pés na rua, aí foi inclusive sábado e domingo, foi puxado. Tem hora extra aí, né? Não, não, é a hora extra. A conversa está muito boa, eu te agradeço muito, infelizmente o nosso tempo acabou, você tem um minuto aí para as suas considerações, você vai se dirigir a essa câmera aqui, deixar o seu recado aí para os telespectadores da UNEC TV, TV Sistec, Super Canal TV, para os internautas, deixa o seu recado para nós aí. Ah, então primeiro, obrigado ao professor Eugênio pela oportunidade, primeira vez que eu participo da entrevista falando sobre mim, até um pouco estranho, mas eu não posso deixar de agradecer a audiência de todos os ouvintes da Rádio Cidade, também daquelas pessoas que eventualmente encontram comigo e lembram da minha passagem pela TV Sistec de forma carinhosa, e para vocês de Caratinga especialmente, estejam cientes de que Caratinga é um celeiro de profissionais de comunicação, um celeiro diferenciado, não é comum encontrar cidades do posto de Caratinga com tantos veículos de comunicação atuantes, com tantas pessoas dedicadas principalmente ao jornalismo, à cobertura dos fatos do dia, e esse trabalho é feito, eu sei, com muito compromisso, pensando no bem da comunidade, e valorizem isso, valorizem principalmente nesse período de pandemia, dando crédito às informações da imprensa de Caratinga, da imprensa tradicional, que tem aí batalhado para levar até vocês informações que nos orientem, que nos orientem nesse momento tão difícil, então, deem crédito, valorizem, e continuem, a gente continua contando na verdade com a audiência de vocês, com a companhia, que é muito importante, sem vocês, não teria sentido o nosso trabalho. Muito bom, muito obrigado, é um prazer te receber aqui, pega um abraço ao José Carlos, para mim, fala com a guarda, que está bacana no começo de conversa com a primeira hora dessa, para bater um papo com ele. Está bem. Estamos caminhando para o final de mais um começo de conversa, a você que nos acompanha, obrigado pela audiência e até o próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, 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 tchau.